No vídeo de hoje descobriremos de uma vez por todas quem é o novo top 1 BR definitivo do Rocket League. Nesse duelo insano entre o atual campeão KV-1 e um prodígio desconhecido com muito potencial, o Swift. Você mudou KV-1, mano? Não. Que isso, Swift! Eu vou dar propaganda rapidinho e já volto. Fala aí, galera. Beleza? Faleu aqui. E, mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange, mano. Que, pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens, disponível para todas as plataformas. E os preços são os melhores que existem por aí. Então, mano, se tu quiser tonar o seu carro, velho, é literalmente a melhor opção que você tem. E, galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL, porque além de você ganhar 3% de desconto e ficar o mais barato ainda, vocês ajudam muito o canal. Mas, enfim, galera. Hoje aqui vamos descobrir quem é o novo melhor player de X1 da Sun, da América Latina inteira. Pois, já que a nossa lenda é Yang, que se mudou para a região dos Estados Unidos para competir lá, o trono aqui do Brasil ficou liberado para o KV1, né? Porém, hoje veremos um prodígio tentando buscar esse título, o Swift. Um moleque que joga muito e que, inclusive, já teve um vídeo dedicado aqui no canal, mano. Sem mais enrolação, assista até a final, porque a gameplay foi insana. Ó. Cê tá doido. Só travou tudo aqui. Travou aqui também, eu pensei que era... E aí, Mountain, quem ganha? Ai, 1x0, acho que esse doido aí, velho, 48, 47, 46. Certinho, tá certinho, mano. E aí, velho? Ai, 2x0. Pois é que tá valendo o título de top 1 da Sun, né, velho? Top 1 da Sun é o momento, velho. É tipo, o Yangtze é o top 1B, né? O melhor no X1 é o KV1. É, então. O Yangtze agora é meio que gringo, né? Então, ele é o top 1B, só que ele tá no NA, mano. Então, ele é top 1 DNA, velho. Não é um top 1 da Sun, velho. É. O da Sun tá para jogo aqui, tá ligado? Rapaz. Será que o Swift ganha, velho? Será, mano? É, é bom o suficiente, velho. É, é bom o suficiente pra isso, hein? É, é bom o suficiente pra isso, hein? Pena que esse MD5, né, velho. Então. Uma tristeza, velho. Blah, 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 blah. Ele está tentando mostrar o que ele está ficando com o Big Dog. Ah, não, é só para dar jogo? Você não se sente, velho. Pessoal tá confiando aqui. No, o que isso? No, o que isso? Aí, trolou. Eita, eita. Não vai. Maravilha. Maravilha. Tô, tá, tá pressionando, hein? Ah, tomou. Pressionou demais. Hum, oi de base. Tá arrumando o bagulhinho aqui, mano. É, mano, empatou, velho. 2x2. Ô, mano, pera que o Swift tá sempre treinando tipo X1 com o Astromic e tal, tá ligado? Ô, mas tu viu lá no final da CISO? Ele acabou o top 10 do mundo de X1, pô. Que isso, velho. Lagado, né, velho? Então, lagado ainda. Será que ele joga na Gringo ou joga só na Sun, velho? Ah, eu acho que ele vai jogar na Gringo, hein? Policinha, que isso, velho. O que foi tão bonito, velho? A gente nem ficou impressionado, tá ligado? Que a gente tá acostumado no KVU, velho. Não sei se você viu. Teve um vídeo do Jack também, mano, que ele comprou o Swift. Você viu, velho? Não vi esse. Comentaram comigo hoje, mano. Eu não sei se ele ganhou ou perdeu. Mas o Jack falou que ele tem potencial, tá ligado? Pra ser um dos melhores no futuro, velho. Ele tava jogando lagado contra o Jack, velho, eu acho. Mano, ele é muito novo, eu acho que ele não tem nem 15 anos, velho. Ele fez 15 agora, uma coisa assim. Ah, não, falando aqui com o Jack amassou ele, velho, na verdade. Mas ele tá lagado, ele tá jogado. É, então. Tava lagado, velho. Ah, lagado, ele amassou até o KVU, mano. Então. Uau. E sem estar lagado, o KVU amassou ele, velho. O ping mudou bastante, velho. Ah, então. Tá maluco. KV1, não conseguiu steal. Nossa, vai ter a pressão de ruído aqui, irmãozinho. Nossa, um burro no Swift, velho, cagado. Quase. Ah, aqui é gol, hein. Aqui é gol. É ignorância. Quase. Isso que final foi subwooord ali, velho. Então, nossa, está zero. Trolou. Eita, perolou. Trolou nada. Não subiu de novo. 60 de boost. Que isso, mano. Nossa, é muito. 60 de boost vale 200, meu. Pois é, velho, isso que eu falava. Talvez um pouco mais de futebol, porque o jogador caiu. Nossa, eu sei que ele não tem coisa, mano. Não basta de desfantar. 60 de boost. Então. Faz sentido, velho. Eita, eita. Oh, sem respeito, hein. Nossa, não entrou, velho. Oh, Munchzão. Eu vi um Munchz ali também, hein. Não quis fazer nada. Que louco. E olha como eu li com isso, mano. Eu já vi esse flick, mano. Eu nem esqueci o nome. Carveillon parece que tem medo, tá ligado? Da challenge, ó. No Swift, velho. Noooossss. Tem sim, velho. Olha o medão aí, ó. Vira igual um maluco. Nossa, olha o medo, hein. Amo mesmo. Cara, isso aqui tá valendo o trono, mano. De top 1 da Sun, velho. Tá ligado? Mano. Tá valendo pouca coisa aqui, não, velho. Oh, oh. Trolou. Calma. Nossa, meu Deus. Noooossss. Quase, velho. Olha o chat do Fearley também, mano. Tão quietinho, velho. Tá tendo um cara mandando mensagem. Não, o Swift tá pegando essa velocidade aí do Astromic, mano. Desse screen que ele joga, velho. Mano, direto eu vi na live do Astromic, ele joga no X ou Ctrl Shift, tá ligado? Então, é verdade. Tá vendo? Era muito da hora assistir, velho. Hum, rapaz. Paredinho deixou? Ih, rapaz. Nossa. Quase. Que, cara, foi amassado. Mano, 30 segundos, 5x5, velho. Que isso, velho. 2BR. Swift, Prodigio e o KV1, mano. KV1 do que eu conheço, né, velho? KV1, KV1, né? Pra muitos, é o melhor do Brasil no X1, velho. É. E o Swift é um prodígio, mano, que ele já apareceu no canal, inclusive. Tem um vídeo muito antigo que eu gravei com ele, o prodígio da Sun. E agora, mano, o maluco tá brilhando, velho. Ele tem o Prime, né? Ele tá jogando na GCS. Então, é isso que eu tava vendo. Eu acho que ele tem 14 anos ainda, pô. Ele tem 14? Ou vai fazer 15 agora, tá ligado? É uma barata, né? Ele é muito novo. Por isso que ele não tava em time nenhum ainda. Não tá, né? Tem 14 aí, ó. Falaram que é 14 mesmo. Não, 14 anos. O cara não sabe nem... Ó, tá com fome. E é tipo um dos melhores aí. Nossa, segundo! É o quê? Meu Deus do céu, velho. Bora. Swift e KV1. Jogo 2, jogo 2. Procure o jogo de mindgame, KV1. Não funciona. Ô, pior que tu viu que o Fear vai ser pai? Sério? Eu vi lá no Twitter dele, velho. Caramba, mano. É isso aí, velho. Uma maior família bonita na foto, velho. O cachorrinho assim na grama. Ele com a mulher dele grava. Namorou. Fiz filme. Então, tipo isso. Vou pedir pro editor botar aí na tela, mano. Bota na tela, editor. Vamos lá, né? Toma aí, viu? Vai brincando. Vou contratar aqui, velho. O filho dele vai nascer já sabendo que o Yankees é o melhor do mundo, velho. E aí, eu vou pôr, velho. Meu Deus do céu, velho. Que isso? O barulho foi esse, velho. Um susto. Tem um gole do Windows, velho. Então, foi o Firewall, ele falou. Ih! 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 Eita! Aqui é gol, tá? Não tem como, pô. Não tem como defender, não. Olha isso. Cara, não tem como, velho. Literal, não tem como, velho. Você tinha que fazer bump, flick, fake, block. Não, mas ali é pra você ter chutado, tá ligado? Tinha um gol inteiro pra chutar também. Então. Não tem como, tipo, o goleiro não confiar que o Caviel não vai chutar ali, tá ligado? Ele do nada mete um fake e vai no bloco ainda, velho. Pra garantir. Então. Pô, até um bloco ali na frente seria difícil, velho. Não, 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 não. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Um bloco no meio do gol daquele jeito, mano. Nenhum lugar pra bola escapar e ir em direção ao gol do oponente, tá ligado? Escapar a bola lateral que ainda entra no gol, né? Por isso que não pode fazer 50, tá ligado, na frente do gol, mano? Porque, cara, não tem um gol pra bola escapar direito, velho. Hum, então. É gol, hein? Olha o challenge do KV1, mano. Você viu? Em cima do KV1, de costas, velho. O challenge do KV1, no KV1. Meu Deus do céu, velho. O KV1, que é o KV1, né, mano? O KV1 não tem o que fazer, não. Você é louco. É muito forte, velho. O cara falou, olhou, KV1 é tipo a face. Você vê eles no time laranja e fica com medo. Ah, tá, pô. O poder é o time. Mas no azul tá fraco, no laranja é o melhor de todos. Meu CIPCO diz o contrário, velho. O KV1, que é o KV1. O KV1, que é o KV1. O KV1 é o KV1, que é o KV1. O KV1, que é o KV1, que é o KV1. É o KV1, que é o KV1. Ah, que feio. Ele tá sempre prevendo que o KV1 faça alguma coisa, velho. O KV1 tá só abusando disso. Ele sabe que o KV1 pode acertar tudo isso aí que ele tá querendo. Que ele parece que vai fazer. Caraca, que chute, velho. Cara, acho que a gente chegou no next, hein, mano. Pegou o boost. Pegou a bola. Só virar. Não é. Não, velho. Ele fez um flick ali, mano. Ele tinha a lateral do Winter ali pra chutar, velho. Eu acho que era gol de qualquer jeito. O KV1 não tinha muito boost. Pois é, velho. Ó a pressão, velho. Não pega boost, não. Que isso? Que isso, mano. GG o caramba, velho. Diz aqui de novo, mano. Ah, você quer ver o combi-back em cima do KV1, mano? Não, terá. Ninguém está perfeito. Que isso, Swift? O KV1 é 7-3 em algum momento para o KV1. Mas o Swift está fazendo o que é o KV1. Quando ele coloca o bola, ele está tentando defender ainda, velho. Pra ficar meio bonito. Pô, foi clean, mano. Você vê como ele esperou, velho. Tipo, ele desceu do ceiling e foi indo bem devagarzinho. E só depois meteu a play, velho. É, gol de novo, velho. Não é, ó. Tá ligado com o fake agora. Nessa hora que eu tô falando da play, coloca tipo um replayzinho em slow motion, tá ligado? Da gol do KV1. Nossa, de novo, velho. De novo, mano? O que que é isso? Caraca, mano. Tá ligado agora que eu vi, mano. Empatou, fim. Por isso que eu falei, GG, o caramba. Do nada, tava 7x3, tá 7x7, mano, em menos de um minuto. Mano, tava 3x7, velho. Meu Deus. Tem que ter cuidado aqui, para não deixar o KV1 ter uma caixa forte. O KV1 é perigoso. Não quis usar, se ele tivesse usado, se ele fazia, hein? Pum, pum. É ruim ainda. Tá, pala. Faltou a acima. Eita, perguntei. Eita, perguntei. Ó, falta de respeito. É KV1 e carry possession. Eita, esse flick, o que é o KV1. Eita, que flickinho. Swift, fica, vai, vai. E põe ele fora da azul. Hacked. Errou. Pinch, por KV1. Uma ótima oportunidade. Foi o KV1. Foi o KV1. E foi o KV1. E agora o KV1. Mas quando ele waited mais longa, Swift, ele não tinha o KV1. Então, ele não tinha o KV1. Mas ele cortou ele, apenas menos de uma caixa. Eu não... E aí, agora, um pouco mais tempo, a ganha de um KV1. Mano, como que ele errou aquele gol lá, véi? Mano, que heartbreak, véi. Que isso, mano? Meu Deus do céu, olha esse Fift. Nossa, sobrou. Que transição. Sobrou. É Blossy. Meu Deus, quase. Tá cerrado isso daqui, véi? Nossa, que bocô. Ele errou. Nossa, noooosss. Quem não faz, leva, mano. Oh, que sedex, véi. Bora. Nossa. Não é possível, meteu. Você acordou, acordou o KV-1? O KV-1 sempre tá começando forte, véi. Mas o resultado tá sempre indo pro Swift, véi. Então, tá trolando, véi. E em KV-1 MD7 real já teve, maninho. O Ian amassou, véi, 4-0. O que pode, né, véi? Tem a diferença desse nível com os caras desse nível. Mano, é que os caras respeitam muito o Yanks, tá ligado, né? Fica com muito medo, véi. O KV-1 MD7 real já teve, mas isso daí, mano, só... Vai te atrapalhar, né? Pois é, véi. Se você jogar com medo, com um cara tipo o Yanks, véi, acabou, véi. Acabou. Você pode ficar com medo, não. Ele vai fazer tudo. Contra qualquer um, tá ligado? Mas contra o Yanks não, véi. Que o cara vai brincar, véi. Com você, véi. Hum. Swift, indo para o steal e para o white. Ele tem um steal e para o recentinho? Aí é gol, não é? Mano, o KV-1 não tá legal. Não tá mesmo, não, véi. Que isso? Ninguém tá legal. Não tá bacana, não, véi. Foi bom? Não. Meu Deus, foi bom. Pô, quero ver Swift com o Yanks para ontem agora, véi. Que isso? Demo, dashing his way back into the back corner. Now with space against KV-1. Shebump. Hum. Ué? Ué? Ele tá lendo os challenge do KV-1 como se fosse um livro, mano. Será que logo vai sweepar o KV-1, véi? Não é possível, mano. Não é possível. Mano, eu não imaginava que o King V1 ia entregar o trono tão facilmente assim, véi. Olha isso, 4x1, véi. É louco, mano. É, mano. Swift melhor do Dasan agora, véi. Melhor do Dasan no X1. Será que ZK, mano? Que isso? Mano. Nossa, entregou. Mano, trouxe. É agora. Nossa, quase que ele pegou. Meu Deus, ZK, véi. Nossa, o KV-1. Resetou. É nada. Meu Deus, Silvi. Não entra, véi. Não, não entra, véi. Como que ele defendeu isso? Não, 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 não. De novo. Não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, é o RW9. Nossa, meu Deus. Ah, for sure. RW9 do gol. Melhor do mundo. Não, não. Não, não. Não, não. Mas não, Swift is right back there to make the play. He always is. Meu Deus. Mais um. Mais um. Eu acho que a Viu de oto já, véi. Eu acho que aqui é GG. GG é igual Sleep, KV1. GG é igual Sleep, foda, véi. É que não tem mais Next, né? É se ele perder essa. É se ele perder essa. E a última. Quando você se torna, eu vou te dar uma vez. Nossa, mais um. Olha ele. Que isso, mano. Cara, tá brincando, véi. Olha o Rodext, mano. Que isso, véi. É, véi. Swift e revelação, véi. Swift. Ele vai dar uma dizinha, já já fica de olho, véi. Ele vai dar uma dizinha, já fica de olho, véi. Fica de olho, véi. Começa a amassar todo mundo e depois vai virar pro. 6 a 2, rapazer. Isso que o Swift tá nação, véi. Imagina se esse maluco tivesse a oportunidade de ir pro INA, véi, treinar. Wish prepara de mim no Twitter. Shush prepara de mim no Twitter. O Swift, o Shush from KB1, o Shush free shot, o Swift tem que ter feito! Como que o Shush flip, véi? Então, é como que o outro é feio ainda umas coisas dessas. Meu Deus, o Sylvie. O cara ia dar o fake do Mush, chutou de alguma maneira. Swift, você pode demonstrar KB1 aqui? Aí, tomou, tomou, tomou. Ô, dá tempo, véi. Trinta segundos, mano? Será, véi? Dá tempo. Isso é eletromitivo de um básico, véi. Comer tempo, véi. Agora. Nossa! Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Mountain, mountain. Será, véi? Será, véi? Será, véi? Aí, ó. Acabou. Se o Swift segura aqui, mano, é que acabou, véi. Ah, não, véi. Vai ser esperto. Segura. Acabou, véi. Acabou, acabou. GG. Aqui é GG, véi. GG. Aqui é GG, mano. Olhozinho. Caraca, os Valdeschi, véi. Que que é essa, mano? Certo? Certo. Tô falando e queria de Acromi... Acromi... Macromix? Macromix, véi. Queria de Macromix, véi. 3x0 no KV1, mano. Não é qualquer um, não, tá? E aí, mano? Esperava isso? Jamais. Mano, eu sei que o Swift joga muito, tá ligado? Mas... Ué, no X1 do KV1 assim... 3x0? Tchau, tchau, tchau.